Quem vai me escutar, quem vai me entender, ninguém pode mais sofrer. Quem vai me escutar, quem vai me entender, ninguém pode mais sofrer. Amor é pra dar, viver pra viver, ninguém pode mais sofrer. Há numa canção, muito de ilusão, mas nessa tristeza, meu samba é certeza. De que um dia o mundo a cantar também vai dizer, ninguém pode mais sofrer. Amor é pra dar, viver pra viver, ninguém pode mais sofrer. Amor é pra dar, viver pra viver, ninguém pode mais sofrer. Amor é pra viver, ninguém pode mais sofrer.